Mas de qualquer forma a gente já começa a ver, sobrevoar aqui o mapa de Akenwald. No mapa de Akenwald geralmente aparece duelo de fara, principalmente por causa daquela torre que tem no primeiro ponto. Elas conseguem pegar cover ali muito facilmente, evitando até muitas vezes o próprio confronto de fara. Porque quando rola o confronto ali de duas faras no céu, geralmente uma está querendo impedir que a outra olhe para baixo e dê dano no resto do time que está no chão. Quando você tem esse cover aqui em Akenwald, você pode evitar a outra fara ficando ali no cover. Enquanto isso, você faz essa pressão no resto do time que está no chão, dando vantagem para o seu time, consequentemente, porque você vai deixar o time adversário mais frágil para o resto do pessoal finalizar ou até você mesmo. Por que não? A taipa chinesa já traz esse death ball que a gente chama em essas composições de Reinhardt e Zarya com essa fara. E o Widowmaker, vamos ver o que vai dar aqui, Ogro. Taipa chinesa já se posicionando aqui para dar um fire strike na portinha, né? Tentar acumular um pouco de carga de suprema para o seu Reinhardt, para o Aten e para a Tenten. E vindo Hong Kong no ataque com uma composição clássica de dive. Não tem fara, tem tracer como DPS e tem... Tem três suportes. Tem três suportes sem briguita. É extremamente incomum a gente ver algo assim, ainda mais porque é uma Ana e uma Moira. Então, muito rio. A Hong Kong está querendo contar com manter esses dois tanques vivos, enquanto a tracer faz pressão na backline. Vamos ver como é que vai dar isso aí, Ogro. Olha o Moira por cima incomodando a Mercy do Crazes. Tomou um tirambaço na cara. Blue, meu Deus do céu, já eliminando a Moira adversária. Shaolin também removido do jogo. O Blue com outro abate importantíssimo no M-Crazy. Vai forçar uma retirada do time da Taipa chinês ou não? Ainda o Gezer indo para cima. O ataque de Hong Kong extremamente eficiente. Conseguindo abates importantes, subindo a porcentagem. Vai capturar 1x0 e liberar a carga, Ana. E os três, agora quatro eliminações que a Diva conseguiu pegar ali, estava sempre com auxílio do seu suporte. Então, aquilo que a gente estava falando, já vão realmente auxiliar essa dupla de tanques para fazer pressão no time adversário. E olha só, tem também já perdeu o seu meca. E olha, esses suportes, abre um olho, Taipa chinesa. Porque cada um pegou, se eu não me engano, o Zenyatta pegou uma eliminação e a Ana também. Então, você que fique esperto, que se não esses suportes aí viram DPS rapidinho. Aninha, e apesar dos dois belos abates do Blue, Hong Kong conseguindo com muita consistência dominar o ponto, né? Aqui o Shaolin já brilhou também com um abate em cima do Mikal, que tem a bomba eletromagnética. Vai recuando aí, Hong Kong esperando o seu respawn, esperando o reagrupamento dos seus jogadores. E vem o bombardeio tentando tirar o macaco do Aitem, que recuou, não foi eliminado. Shaolin eliminado por conta do bombardeio. Não houve healing, não houve cura para segurar essa fara no Ultimate. O GZ partindo para cima, para cima da torre. Tentando eliminar o Blue, tentando tirar esse conforto da Widowmaker. Não deixando ela jogar sozinha. Indo para cima do Mango J, bela granada eliminada, o Aitem está sem o main tank. A equipe de Taipé chinesa, Hong Kong pressionando. GZ e M-Crazy partindo para cima. Olha o dive, nervoso, a carga vai andando, Ana. Belo ataque de Hong Kong. E já logo de cara, quando a Hong Kong ainda estava passando pelo choke point, aquela tracer já estava no terreno elevado, tirando a Taipé chinesa dessa movimentação, que é muito boa para a defesa. E a gente vê, de fato, o Blue está querendo pegar a costinha e pegar uma eliminação. Aí não pode errar, coitado. Estava difícil aquela... Exatamente. Aqui, agredido pela bolinha da Moira, de dano, tentando sumir ali, eliminado. E já conta como o pick-off vai ser vantagem na próxima briga. Para Hong Kong, partindo para cima, fúria primata, ptcando todo mundo. O Winston vai ser jogado no buraco. Também gastou a sua fúria primata para não morrer no precipício. M-Crazy, Aitem, um versus o outro. Vamos ver, Shaolin por trás, explodindo geral ali no buraquinho da porta, tentando dar pressão, autodestruir. Destruir, vai pegar! M-Crazy removido. M-Crazy com um belo abate para cima do oio. E agora dando bastante DPS ali. Conseguindo uma bela recordação, recuperando o life, o seu posicionamento. Tirando o Meca da diva. Agora o GZ sem Meca. Ainda estão na carga. Ainda tem a vantagem. Belo autodestruir tirando o Tentém. Belo autodestruir tirando o Tentém. Blue ainda procurando, contestando, recuperando. Hong Kong agora resetando a briga, né? E indo para cima de novo. I'm crazy. Meu Deus do céu! É o famoso overextend. Não tem briga perdida. Tentando levar de novo. Tentando entregar. Centímetros que faltam. Belo bombardeio. Três abates. Meu Deus, Ana! Ainda tomou um slip, mas não precisava mais. Depois de um trabalho desse, pode tirar um cochilo. Pode descansar. Eu acho que a justiça pode tirar uma sonequinha. Chegou para passar a régua e limpar a carga, Aninha. Mas, Hugo, eu não posso deixar de falar do Mikal. Coitado. Ele deu um blink e foi direto para o buraco. Sozinho. Eu acho que o povo do chat deve ter acompanhado aí. Foi triste. Eu sinto a dor dele. Temos o Nano Boost do Mango Jay. Será que vai rolar um Nano Banana? E olha como essa Ana está extremamente agressiva também. Né, Ogro? Na verdade, quase pegando eliminações quase toda a luta. E agora foi a ultimate. M-Crazy energizado. Partindo para cima. Tentando tirar a Moira do time de Taipé chinesa. Não foi agora. Tentei com dois abates para cima dos dois tanques. Excelente trabalho. O Oi também. Tentando tirar a Moira. A autodestruição. Comprando espaço, né? Não foi usado para abate. Exatamente. Isso acontece bastante. O importante é você utilizar a sua Suprema para você ganhar alguma coisa. Seja em abate, seja em movimentação, seja em posicionamento. Isso depende muito. Na verdade, inclusive, a ultimate do Hans a gente vê sendo bastante utilizada nessa forma. Às vezes o Hans utiliza a sua Suprema em algum choke point para o time conseguir passar sem contestação do time adversário. E a gente vê esses times fazendo aqui isso também. O Shaolin com a sua fara tentando atrasar o time e o reagrupamento de Hong Kong. O Blue também fazendo um belo trabalho. Estava tirando ali um x1 com o Mikau. Não deixando o Hong Kong encostar na carga. Se reposicionar. Está difícil. Mikau empurrando a carga sozinho também. Dando aquele contest. Vamos ver se consegue entregar. Justice ran from above. Shaolin com um bom bombardeio. Não eliminou. Ninguém não foi eliminado. Bela bomba do Blue. Indo para cima do Zenyatta agora. Vamos ver se consegue o abate. Removido do jogo, Jesse. Removido do jogo, Jesse. Ana, essa carga está demorando. Está complicada. Está ali na beirinha, mas não consegue encostar os últimos 30 centímetros. Exatamente. Na verdade, esse ponto é um ponto extremamente difícil pegar desse mapa de Ekenwald. E uma coisa que a gente precisa notar para ficar atento da próxima luta. A Hong Kong trocou a sua composição. Agora vem com dois DPS normalmente. Vai trazer essa Widowmaker. 10 segundos, Ana. Vai querer o espaço. São 10 segundos, mas eles têm duas. Opa! Duas Ultimates, três. Mas o Blue agora já conseguiu a eliminação. O Blue com um ótimo pick-off. Energizado. O M-Crazy vão ter que entregar agora cinco contra seis. É overtime. Cronômetro zerado. O Shaolin indo para cima. O M-Crazy com o Bella. O Eken com duas eliminações. O M-Crazy tirando um pouco do suporte do time de Hong Kong. Não é suficiente. O nosso Eken, Tenten, com mais dois abates. Removendo toda a pressão da carga. Hong Kong não conseguiu entregar no segundo ponto. Hong Kong precisa tomar cuidado com esses errinhos. Mesmo que sejam minúsculos, a taipa chinesa está conseguindo puni-los muito bem. Olha esse momento, mais um... Aquele momento que ele até tirou um cochilo depois, mas de qualquer forma, a Hong Kong precisa tomar cuidado porque eles estavam quase entregando a carga, mas foi aquele momento que o Mikko de Tracer foi para o buraco, se matou ali, deu a vantagem para o time adversário. Tudo bem, alguns elementos já tinham sido eliminados pela taipa chinesa, mas você perder mais um elemento da sua equipe ali de graça, com certeza faz uma grande diferença para você não conseguir mais dar stall na luta e ter que dar give up e recuar nisso. Você dá o posicionamento para a defesa de volta, porque eles podem ficar mais tranquilos, dar aquela respirada, movimentar-se para já esperar o avanço do seu time, e aí eles sofreram bastante por causa disso. E nesse último avanço não podia ter acontecido tudo isso. Eles tinham três ultimates, mas tomou o pick-off muito cedo, eram dez segundos, não dava tempo para ficar esperando voltar. Você usou dois termos em inglês aí, o stall e o give up. Para quem está caindo de paraquedas no Overwatch, como é que funcionam esses termos? O que significa o stall e o give up? O stall, a gente fala stall para ficar mais bonito, porque em português seria enrolar, enrolação. Então, se você quer fazer stall, o que você quer é enrolar, ganhar tempo no relógio. Então, você vai ficar perto da carga ou dentro do ponto, sempre buscando algum objetivo. Geralmente, se você está defendendo, você faz isso para o time que está atacando perder tempo de um relógio. Ou se você está em um mapa de controle, por exemplo, você faz isso porque você quer que a porcentagem suba. E quando você dá give up, é você desistir da luta, recuar ou até mesmo se matar para poder resetar, para poder reestartar, recomeçar. Estou sempre indo para o inglês, gente, estou tentando. E aí, ir para cima novamente. Taipé Chinesa já vindo agressivando, vai lutar no ponto com três suportes. Tem Brigitta, tem o Lúcio para dar um enable, para tornar viável essa composição muito embolada ali, cheia de tanque. Um pau comendo, tem Blue dando dano. Agora, Hong Kong está no ponto, recuou. Taipé Chinesa para dentro da casinha, onde tem o nosso querido pack de cura, o pacote indo para cima. Shaolin eliminado. Tenten e Eitem com dois bons abates cruciais. Taipé Chinesa ainda pressionando, balançando sua marreta, o Eitem, conseguindo ali criar espaço. Vai capturando o ponto. Falta um terço só. Vai cair o ponto. Vai liberar a carga no primeiro push. Bem rápido, Taipé Chinesa. Exatamente, eles trazem essa composição de 3-3, 3 tanques e 3 suportes, que se dá muito bem contra essa composição da Hong Kong, que traz dois flunkers, uma Sombra e uma Tracer, que está sempre querendo os abates ali pelo lado ou mesmo atrás. E isso vai ser bem protegido, porque o time da Taipé Chinesa tem muita vida e também tem a Brigitta, que pode dar stun e acabar com esses avanços desses heróis. Olha o Mui novamente, sapequinha ali, passando nas costas do time adversário, coletando informações, tentando algum hack, incluindo ali na Diva, por exemplo, cancelar uma matriz defensiva é extremamente importante. Já começando a briga novamente aqui, procurando o Crazes e o Bluey. Tem duas coalescências para manter todo mundo vivo e também dar dano. Crazes com um belo abate, já perdendo o Meca, o GZ. M Crazy tirando o Tenten. Está na vantagem o time de Hong Kong, olha o autodestruir, vai pegar alguém, a explosão vem e não mata ninguém. M Crazy com a fúria primata dentro do lugar, fechadinho, é perigoso aquele Winston. O Eiting ainda com a martelada, é uma briga bem ganha por Taipé Chinesa, estava favorecendo a Hong Kong, mas perdeu o momento, não é mesmo? O que você está dizendo aí de favorecer a Hong Kong é extremamente correto devido ao posicionamento. Eles tinham que passar pelo choke point e a Hong Kong estava fazendo a pressão ali em cima. Agora, eles tentaram tirar a Hong Kong do terreno elevado, mas eles souberam responder. Exatamente. O Mikau aqui com um bombardeio, dois abates, já vindo para o Eiting comer no escudo, quatro abates, meu Deus do céu! Limpando a carga assim como fez o Shaolin no primeiro round, Ana. Exatamente. E olha, eu estava para falar dessa fara já faz um tempo, porque a partir do primeiro momento que a Taipé Chinesa consegue o avanço ali do começo da carga, a liberação da carga principalmente, a Hong Kong já havia trocado para essa fara, porque a fara se dá muito bem contra aquela composição de 3-3. Entretanto, a Taipé Chinesa já percebe que isso não vai continuar funcionando nesse terreno mais aberto, nessa área mais aberta. Dia Ekenwald troca sua composição, mas a Hong Kong já responde e troca de novo. Moe novamente procurando aqui com a sua sombra, focando o alvo principal que era o Crazes, a Mercy já eliminada por partes de Taipé Chinesa, está com um a menos um suporte que é extremamente importante. O Oi para cima do Moe conseguindo também um belo abate. Eita enfocando o Lúcio, tem três suportes, tem que tirar muita gente para parar a cura. O Oi já eliminado também, Taipé Chinesa, vai conseguir segurar essa carga, porque os suportes foram bem focados e Hong Kong não conseguiu tirar os três suportes de Taipé Chinesa, não é mesmo? Agora dois. Exato, então a carga vai continuar se movendo aí, avançando e a Hong Kong precisa voltar com agilidade e utilizar bem essas supremas que tem. O Moe muito Lú, o Moe quase morto, o Blue quase morto na Widowmaker, tem autodestruir atrás da carga, foi jogado do mapa, entregou!